Olá, tudo bem? Olá, que tal? Quando eu participei da primeira edição do Ídolos, há mais de 10 anos, foi esta música com a letra um pouco alterada que eu cantei. É o jeito que eu gosto de cantá-la. Então, com vocês agora, uma música da Rita Lee. Quando eu participei, assim, mais de 10 anos, pela primeira edição do Ídolos, foi esta música que ela cantei, com a letra um pouco alterada, mas é a forma como eu gosto de cantá-la. Então, agora com vocês, uma música de Rita Lee. Tive a sorte de encontrar você Que debocha do meu jeito de ser De repente faz juras de amor Esquenta no frio Me refresca no calor A gente gosta A gente gosta de brincar A gente brinca A gente brinca de brigar Chora de rir Fica de mal Coisas de casal Coisas de casal Chora de rir Chora de rir Fica de mal Fica de mal Coisas de casal Coisas de casal Complicadas as relações, não? Complicadas as relações Tchau Tchau